É saudade que fala, é Eu já estou há várias horas nesse bar Já tomei todas pelo jeito desse, mas Eu tomo um gole de cerveja, deixo o copo sobre a mesa Já vem na minha mente o seu sorriso com certeza O seu João me disse para de beber Eu disse não botar mais uma pra esquecer Eu só saio desse lugar quando do peito expulsar Essa saudade louca que eu sinto de você É saudade que fala, é É saudade que diz, né Quando alguém está distante, em nenhum instante Você consegue esquecer É saudade que fala, é É saudade que diz, né Quando alguém está distante, em nenhum instante Você consegue esquecer É saudade que fala, é É saudade que fala, é